Eu me dedico muito, procuro me motivar muito e acreditar sempre no meu time e eu acho que é isso que me faz chegar em todas as semifinais. Eu acho que o nosso propósito é esse, chegar na final e a gente treinou bastante para isso, lidicamos de muitas coisas no Brasil de final, então a gente joga bastante calmo, tranquilo e confiando muito um no outro, se caso a gente chega na final, a gente vai estar muito preparado. Na final e essa比賽 ainda não tem muito tempo, e agora eu acho que é isso que há pouco tempo, Muito bom.